A prisão aconteceu na tarde de ontem no Jardim Morumbi. O homem que não teve a sua identidade revelada furtou diversas lâmpadas de uma escola que fica no bairro. Segundo a GM, o autor já era conhecido pela polícia, pois possuía passagens criminais. De acordo com informações da Guarda Municipal, o suspeito foi trazido até a sede da 8ª Subdivisão Policial. Ele acabou confessando que teria realmente furtado essas lâmpadas de um colégio aqui em Paranavaí e que teria revendido essas lâmpadas pela quantia de R$ 20. De posse das informações, a Guarda Municipal foi até o local indicado por ele e conseguiu apreender também o receptador. O receptador, o autor do furto e também as lâmpadas foram trazidos aqui até a 8ª Subdivisão Policial e os dois podem responder pelo crime de furto e também de receptação. A equipe Romu da Guarda Municipal, quando em patrulhamento pelo Jardim Morumbi, visualizou uma pessoa do sexo masculino, que ao perceber a presença da equipe policial, ela tentou correr para dentro de uma residência. Diante disto, ela foi abordada e indagada ela por causa da atitude, explicou que correu por ter furtado lâmpadas em escolas municipais e estaduais. Indagado mesmo aí, o que ele teria dado destino ao material aí, ele vendeu as lâmpadas pelo valor de R$ 20. Levou a equipe até o local, onde o comprador estava de posse dos objetos, devolveu a equipe aí, os dois foram encaminhados à delegacia para as devidas providências. Eles já tinham alguma passagem pela polícia? Já eram conhecidos? Sim, o autor do furto aí já é conhecido no meio policial, tem várias ocorrências aí com ele aí. Quais serão os procedimentos adotados agora pela Guarda Municipal? Agora o delegado de plantão vai abrir um inquérito policial para apuração dos casos.